A CIDADE NO BRASIL Eu sou a última colherada de leite que sobra no cereal Eu estou te chamando aqui, boba Então me deixa entrar Ah, ótimo, vocês estão aqui Dá pra me atacar em um de... O tio Boing fez panquecas e elas estão esfriando Darkwing Onde ele está? Ele largou a gente aqui? Quando aquele jovenzinho chegar em casa, ele vai ver só comigo Wanda, busque as câmeras de vigilância da cidade para achar o Darkwing Por favor, não mata ninguém O que ele está fazendo? Ele não consegue enfrentar todos de uma vez Vamos mostrar para esses super vilões que eles não são tão super... Vilões Não, o Darkwing tem razão Temos que ser discretos, isso não é um programa Mas eles não sabem disso Capitão Boing, o que sabe sobre os vilões de Darkwing Duck? Alô? O que está acontecendo? Vocês saem estranho? É só... É só uma tossezinha Estou bem Por mil dobrões O monstro marinho comeu o meu sorvete Aquele imbecil trouxe vilões de uma dimensão ficcional e colocou patinhas em outra Como eu vou explicar isso sem levantar suspeitas? Boa pergunta Como você sabe sobre tudo isso? O que está fazendo de verdade aqui? É, responde essas perguntas chatas dele Ai, não, a gente matou ele Aqui é a garça negra para o diretor da ódio, Astolfo A equipe de distração está quase aí Eu sabia, você é um vilão Isso depende do seu ponto de vista Do seu ponto de vista nesse momento, sim Com certeza sou Meu sorvete, o monstro marinho comeu o meu sorvete Preciso sair, agora Esse plano é besta, eu já estou arrependida Jake Jambalaya e Mestra dos Insetos vieram ajudar a derrotar nosso inimigo Darkwing Duck Ah, vilões de quinta Vai conhecendo eles A gente já se meteu com esse sujeitinho Oxe, foi que nem prender crocodilo pelo pescoço Quanto mais melhor Droga Ah, solta a mão Vocês nunca vão se safar dessa Por falar nisso, o que vocês estão fazendo? É só para esclarecer Estamos transformando o mundo Então, vou fazer minha entrada Falar com a câmera Líderes do mundo, estou aqui para oferecer uma nova visão da realidade A nossa visão E aí vamos mostrar que falamos sério ao destruir você Como é que é? Ah, essa foi boa Não deixa de reagir assim Ok, pessoal? Apostos Ah, legal, Maria Inês Deixa o chefe bem bonitão Broda Vamos encarar o perigo Não Eu não consigo É demais para mim, Capitão Boing Isso não é como na TV É vida real E o perigo é real É, e às vezes perdemos Ele sabe disso melhor do que ninguém Qualquer um faz a coisa certa quando é fácil Mas o que você faz quando está difícil É o que torna você um herói E gravando em três Dois